Alexandre XRE300 Mais um videozinho noturno pra você E como a estrada está, está daquele jeito E aí, XRE pega corredor? Vamos ver Olha o que a carreta está fazendo ali, está no acostamento Andando pelo acostamento O pessoal aqui não costuma deixar o corredor muito livre não Olha que árvore de Natal, uma retada Ah não, é uma cegonha Esse horário não é comum Não é comum ter esse engarrafamento aqui não Normalmente é livre, livre, livre Não é um acidente Nossa O negócio foi feio O negócio foi feio mesmo Deus proteja esse pessoal No outro lado não tem nada Mas O pessoal quer saber o que aconteceu, né Aqui Onde eu estava andando é a BR-232 Rodovia Luiz Gonzaga Ela liga A capital Ao Agreste Na verdade vai até o sertão, né Passa de Arco Verde Ela liga a capital ao sertão Passando por Caruaru Arco Verde O que acontece O pessoal exagera Na zona rural Comete uns excessos de velocidade Quando eu digo excesso de velocidade É... Velocidade média 140 pra cima Mas se esquece Que é aqui Na região metropolitana A velocidade é bem menor E ali tem uma lombada eletrônica Aí os carros já começam a reduzir Aí o pessoal vem chutado E É muito comum ter Engavetamento Vários carros Aquele ali Ele Provavelmente capotou, né Várias vezes O carro ficou bem deformado Bem destruído E as pessoas se feriram, né E pela aparente Dimensão do Do sofrimento, né Que eu escutei ali O pessoal tava Tava sofrendo muita dor Sei lá Se Tem alguém Sem estar usando o cinto, né É um caso a se refletir Se vale a pena Cometer Excesso Velocidade Ou Prestar mais atenção Quando se entra Em um perímetro Urbano Que é o caso ali Ali é justamente a migração Do perímetro Rural Para um perímetro Urbano Então Tenham cuidado Cuidem Da sua segurança Do trânsito E também cuidem Da segurança De terceiros Valeu Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau